Toda vez que você olha para mim Não consigo me conter O meu corpo estremece Tua luz é mais brilhante que o sol Teu perfume vem da flor Que plantei no meu jardim Ela é um lindo totem de rubi Que eu descobri explorando Orion Ela é o meu tesouro Que eu tenho bem guardado No coração, no coração Quero te amar de qualquer jeito Faço tudo pra te ter Só assim serei feliz Vou além das ondas do mar Minha vida é com você O amor Dado o que eu olho O calor Dado o brilho da paixão Ardente ao doar O amor Dado o que eu olho O calor Tá no brilho da paixão Ardente ao doar Toda vez que você olha para mim Não consigo me conter O meu corpo estremece Tua luz é mais brilhante que o sol Teu perfume vem da flor Que plantei no meu jardim Ela é um lindo totem de rubi Que eu descobri Explorando Orion Ela é o meu tesouro Ela é o meu tesouro Que eu tenho bem guardado No coração, no coração Quero te amar de qualquer jeito Faço tudo pra te ter Só assim serei feliz Vou além das ondas do mar Minha vida é com você O amor Tá no teu olhar Olha O calor Tá no brilho da paixão Ardente ao doar O amor Tá no teu olhar O calor Tá no teu olhar Paixão ardente ao doar Nós aqui agora, vai! O amor Bora! Olha, obrigado, viu? Obrigado! Obrigado! Obrigado!